Se você é empresário da pequena e média empresa e tem dificuldade de se ausentar do seu local de trabalho porque muitas das atividades estão concentradas em você, você precisa assistir esse vídeo. Aliás, se sua empresa depende de você para funcionar direito e você tem que estar lá todos os dias, o dia todo, é razoável dizer que você não tem uma empresa, você tem um emprego. Eu sou o Charles, sócio e fundador da Oicos Consultoria e se você tem necessidade de que sua empresa seja mais independente, tenha mais autonomia, funcione bem, mesmo na sua ausência, com funcionários engajados e bem motivados, eu penso que posso te ajudar. Para isso, eu te peço apenas que entre em contato comigo por uma das minhas redes sociais indicadas aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.